Olá meus amigos, minhas amigas aqui do canal Primeiros Socorros para Pets Quero falar um pouco sobre os suplementos que é feito aí nos pitbulls Que eu não indico, tá? Como eu já falei aqui do ADL, do Potenai, não é necessário Alguns pacientes meus, eu indico aminoácidos complexos aí, vitamínicos, minerais e aminoácidos Com várias vitaminas do complexo B, nada nocivo, na dosagem recomendada E pessoal, é isso, tá aqui branquinho, branquinho faz alimentação natural, crua, balanceada Onde estimula a imunidade de branquinho, né branquinho? Ele tá forte, ativo, não tem necessidade desse cão aqui com essa alimentação Que aumenta a acidez estomacal, consequentemente estimula a imunidade dele a combater agentes externos Aí que possam vir a infectar branquinho Ele vai ser um cão que vai reagir a qualquer patologia aí melhor do que os outros cães que comem a ração Porque os cães que comem a ração, a acidez estomacal, ela não fica ácida Feito a de branquinho que come carne crua Então foi tudo balanceado Quem fez a dieta de branquinho foi o doutor Edgar Gomes Do canal ANP Dobbs Então precisa ser um profissional altamente capacitado Pra que não deixe faltar nenhum tipo de vitaminas, de minerais E torne um animal assim, ó, super ativo Feito vocês tão vendo aqui branquinho, tá? Ele é um cão dócil, mas muito brincalhão É isso pessoal, sempre vou estar mostrando Branquinho tá pesando hoje 17 quilos E tá desenvolvendo bem, tá? Se o proprietário de branquinho quiser definir definição aqui Ele vai colocar branquinho num pneu E vai levar branquinho pra fazer caminhada aí No mínimo 30 minutos por dia Branquinho tá com 5 meses Já pode fazer essa caminhada de 30 minutos Já pode colocar ele no pneu Pra desenvolver mais a cabeça dele Ela desenvolve melhor E é isso pessoal, acompanhe Outra oportunidade eu falarei mais Porque hoje aqui tá meio conturbado Os dois vieram gravar aqui E eu não fiz como separar, tá? Então é isso pessoal Até os próximos vídeos Espero que tenham gostado Compartilhem Deixem um like E até os próximos vídeos pessoal Tchau 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 Tchau